Boa noite, as ideias desta quarta-feira são de Marcelino dos Santos, um dos mais prestigiados dirigentes do Partido Frelim, o partido fundado por Eduardo Mondilhan e que já foi dirigido também por Samora Moisés Machel e atualmente se é liderado por Joaquim Chissano, que está de saída da presidência de Moçambique, passou o testemunho Armando Geibuza, vencedor das eleições presidenciais realizadas em dezembro passado. Marcelino dos Santos, boa noite, obrigado por ter aceito o convite da Rádio Nacional de Angola. Eu é que devo agradecer e estou muito contente por estar mais uma vez aqui em Angola, lamento só que as visitas ou as estadias em Angola possam ser espaçadas como desta vez por quase sete anos mais ou menos, mas verdadeiramente é um grande prazer estar aqui, há muito tempo que eu já vou cá estar e porque estando aqui nós podemos trocar muitas opiniões de outras experiências, mesmo se assimilar, mas outras experiências sobre os processos que os nossos povos e os nossos países estão vivendo. Portanto, muito obrigado, muito contente de estar aqui em Angola, muito feliz por vocês terem tido a iniciativa de me chamar aqui para falar e poder assim, para falar na Rádio e poder assim cumprimentar o povo moçambicano, o povo, perdão, o povo angolano todo e dizer-lhes muito importante e mostrar-lhes a minha alegria. Pois bem, o Partido Frelimo foi fundado a 25 de junho de 1952 como resultado da união de três forças políticas que nasceram e se projetaram em três países diferentes. O senhor vem da Udenamo, uma força política que aderiu em 1961. Pergunta-lhe qual foi o peso da Tanzânia e do seu primeiro presidente, Júlio Genereira, na construção do Partido Frelimo. O peso da Tanzânia é bom sublinhar que a Tanzânia foi talvez um dos poucos países africanos que não tentou pôr o seu peso em nenhum de nós. Sob a apoiar que nenhum de nós quer dizer, nenhum de nós movimentos de libertação nacional que decidiram estar na Tanzânia. Mais ainda, a Tanzânia teve um papel importantíssimo porque soube compreender as preocupações dos nacionalistas, que era realmente de lutar para a liberdade nos seus próprios países. E então, como é que ele se engajou nesta via? Nós tínhamos cama gratuita. Quer dizer, cama mesmo, não é? Tínhamos casas onde tínhamos camas e tínhamos lençol, tínhamos colchão, tínhamos almofado e tudo. Tínhamos comida gratuita. Ou nos davam comida para uma semana ou nos davam dinheiro para aguentar uma semana. De modo que nenhum de nós sentia a necessidade de trabalhar, como aconteceu em vários outros lugares, em outros países africanos, para poder ter um pouco de dinheiro para viver e, então, na prática, significaria roubar um pouco do nosso tempo ao trabalho da luta de libertação nacional para poder sobreviver fisicamente, digamos. Comer. A Tanzânia deu isso a todos os movimentos. O Júlio de Nereira era um verdadeiro alimo. Era, sim, um verdadeiro alimo. Exatamente, era. Mas está a ver esta visão e este sentido das coisas que teve Nereira, que eu não vou mencionar outros países, mas, enfim, que outros países houve que não foram capazes de entender as coisas desta maneira. Falemos agora do fundador da Frelium. Eduardo Mondelan, era um democrata? Não. Um grande e grandíssimo democrata. Nós chamamos a Mondelan um racionalista moderno, mas um verdadeiro racionalista moderno. Quer dizer, um homem que continha, que possuía dotes humanísticos em grande nível. Como é que o Salazar o via? O que pensava Salazar? Salazar o via tanto que foram eles que o assassinaram, né? Era da maneira como Salazar via. Um grande perigo para o poder português, para o colonialismo português. Mondelan tinha um grande, grande conhecimento do país. Do país culturalmente falando. Conhecia a cultura por tê-la vivido. Não esquecer que ele foi, até 12, 14 anos, ele foi pastor. Só depois disso é que começou a estudar. E ele era filho de chefe. Também sabia o que era poder. E, muito cedo, ele visionou a validade de estudar. O pai morreu cedo, mas a mãe ajudou-o muito a estudar. Dizia aquela coisa que a gente diz assim, vai lá descobrir o feitiço dos homens brancos. Mas Mondelan possuía esta grandeza. A tal ponto que nós, às vezes, dizíamos assim, mas, por exemplo, você queria estudar. Mondelan deixava. Dizia assim, vai lá estudar. A gente dizia, mas para que, camarada, presidente? A gente precisa desse projeto. É preciso estudar também. Ele tinha um grande apreço à elevação contínua do nível científico de cada um. Falemos agora da vida política em Moçambique, nos dias de hoje, com a Frelimo e a Renamo a disputarem, digamos assim, um espaço de maior afirmação dentro da cena política moçambicana. A Renamo, nos últimos anos, tem aparecido com alguma força. Perdeu, é certo, estas terceiras eleições gerais. Mas olha-se cada vez mais para a história da criação da Renamo, depois, fundamentalmente, do processo multipartidário no seu país. A Renamo, pergunto-lhe, surgiu de uma fragilidade a Frelimo ou foi, como reza a história, obra de uma criação do apartheid para derrubar o regime comunista em Moçambique? A Renamo, é bom ficar bem claro, aqui em Angola, que a Renamo é uma construção, à partida, em 1977, 78, é uma construção do regime da Rudésia do Sul, Jan Smith. Por quê? Porque eles se disseram a si próprios e seguintes. Bom, mas agora, Moçambique vai ficar independente. Antes havia aqui Portugal, tínhamos ali a África do Sul, e nós estávamos aqui em Moçambique, como na Rudésia, à vontade, mas agora não. Agora Moçambique vai ficar independente. O que é que vamos fazer? Vamos criar uma rede de informação clandestina dentro de Moçambique. das primeiras preocupações de Ken Flower, que era o homem a quem foi dada a responsabilidade de construir, de apresentar o projeto. A Renamo, portanto, é uma construção para isso. Mas, mais tarde, ele, em vez de uma simples rede de informação clandestina, constrói uma força desestabilizadora. Em 78, tem as primeiras... é bom também lembrar que no início não era Renamo. Era África livre. Mas, que papel, ou quem era Afonso de Jacama na Frelim? Era, portanto, Jacama era um chambicano, mais nada, que em 74, como muitos, depois do golpe de estado, aderiu a Frelim. Mas, ele tinha uma... parece que ele tem a 6ª classe ou 5ª classe, eu não vou dizer muita coisa, é difícil da gente saber, né? Não é difícil, mas, enfim, é preciso ir procurar. Ele foi escolhido, depois de fazer o treino militar conosco, ele foi escolhido para a logística da força da Frelim, que estava situada na beira. E aí, ele roubou. Por que houve esse crime? Ele foi posto num centro de reeducação de Sakuza, na Gurungosa. E isso já, portanto, depois de 1974, depois da independência, em 1975, já nos anos 77 e 78. É lá que o exército, deliberadamente, o exército de Jan Smith, entrando dentro de Moçambique, foi libertar todos aqueles que estavam no centro de reeducação de Sakuza. E entre eles, Jacama. E depois, naturalmente, foi lá julgado, apreciado, etc. Foi decidido. Primeiro foi escolhido um e outro. André Matsangaíse. Esse foi o primeiro chefe desse grupo. Que, como eu ia dizendo, não se chamava de Rename. Chamava-se de África Livre. O segundo nome que a Rename teve foi M&R. Movimento Nacional de... M&R. Mozambique National Resistance. Provavelmente que alguém lhes disse, ei, cuidado, isso aí é inglês, vai ser gado escondido com o rabo de fora. É bom pôr isso em português. Então, puseram a resistência nacional de Mozambique e Rename. Quando o Zimbábue... Portanto, esse é assim. E os primeiros combates têm lugar ali, contra nós, pela Rudésia do Sul. Portanto, a Rename é uma construção da Rudésia do Sul, do regime de Ian Smith. A Rename foi, permanece um instrumento do estrangeiro. Por isso, eu digo-vos com toda sinceridade, é extremamente difícil fazer unidade contra a Cama. O que é preciso que a Cama faça é que reconheça que todas as ações que cometeu durante 16 anos foram... seguiram uma metodologia do crime. E é preciso compreender, é simples compreender porquê. A África do Sul nunca pensou fazer da Rename uma alternativa para a Fralim. Por quê? Porque o apartheid nunca reconheceu que preto podia dirigir um país. E, portanto, não podia deixar... não podia construir um instrumento para dirigir o país que se compôs por pretos. É isso que é preciso compreender. Que é a filosofia do apartheid que determina a forma cruenta, cruel, como a Rename agiu. que era só para quê? Para aterrorizar o povo moçambicano e forçar Moçambique a curvar-se dos joelhos e aceitar ser bantustão. Isso é que era o objetivo. Agora você pergunta. Mas quem fez, então, ele tornar-se... Já vamos falar disso. Vamos recorrer agora 19 anos para falar de Samora Moisés Machel. Morreu em 1986, depois de ter assinado os Acordos de Paz com então o regime do apartheid, dos céus dos Acordos de Comate. Comate. Já tinha estado na Casa Branca com Ronald Reina. Curiosamente, foi o primeiro estadista do espaço da linha da frente que foi recebido na Casa Branca por um estadista norte-americano. Mas o que é facto é que, depois de todas estas evoluções político-diplomáticas, Samora Moisés Machel morre e ainda hoje não sabe se foi um acidente ou um atentado. O que é que o senhor sabe sobre a morte de Samora Moisés Machel? Nós sabemos que foi um assassinato. Dois. Que quem o assassino... Nós sabemos, assim concluiu-se, concluiu a comissão de inquérito... Ah, ah, ah... Você sabe, com o próprio apartheid lá dentro da comissão de inquérito, era difícil chegar-se a uma conclusão. Mas, internacionalmente... Esta questão divide também a própria elite moçambicana, para além de dividir, naturalmente, o povo até hoje, em Moçambique, tem opinião dividida sobre esta questão. Mas você sabe porque que... Eu estou a compreender o que você diz quando diz que divide até a própria elite moçambicana. Bom, eu estou a compreender isso. Quer dizer, há muita gente que acha que descobrir o assassino é descobrir a pessoa que fez isto. Mas, assim, ele foi o mandado. Qual é o teu interesse? Qual é o teu primeiro interesse? É o mandante ou o mandado? Este é que é o ponto do fundo. Mas quem mandou? Ele, evidentemente, chegou à conclusão que tinha sido o apartheid quem fez isto. Porque, bom, sabia que ele tinha já a política. Para Moçambique, também. Era evidente para todos nós que só podia ser o sul-africano. O, digamos, mais concretamente, o apartheid. O regime do apartheid. E é isso que nós declaramos publicamente. Mas aqueles que você diz que não estão certos, querem saber qual foi a pessoa que fez a coisa. Agora, quem é que poderia ter... A Renamo fez um aproveitamento político desta situação em vários atos eleitorais. Chegou, digamos, a pôr em causa os resultados deste inquérito, tendo mesmo sido sublinhado que altas figuras do Estado moçambicano ligadas a Frelimo que estavam envolvidas no assassinato de Samora Machel. Não é verdade. Bom, você sabe, estas... Penso que nós, adultos que somos, sabemos que essas coisas podem se dizer muitas coisas. Mas, para nós, o fundamental na educação de nós próprios e dos nossos filhos e, provavelmente, dos nossos netos, nós dizemos sempre que o responsável pelo assassinato de Samora é o apartheid. Quem ele utilizou, ok, de acordo, vamos lá ver. Mas que é um apartheid. Porque é preciso estigmatizar o autor do crime para dizer, enquanto houvesse apartheid, mais crimes haveriam de acontecer. Portanto, vamos lá à causa dos crimes. A fonte principal. Agora, o resto das coisas... Vocês sabem como nós temos casos lá em Moçambique, também, desde... São a perceber. Mas isto, eu penso, eu digo assim com muita sinceridade, é preciso que haja clareza sobre o que é fundamental e o que é secundário. O nosso convidado hoje é Marcelino dos Santos, líder histórico do Partido Frelimo em Moçambique. Marcelino dos Santos, Graça Machel, a viúva de Samora Moisés Machel, contraiu o matrimónio com Nelson Mandela, líder histórico do ANC, presidente Nobel da África do Sul. Graça Machel, pediu ou não a Frelimo a autorização para se casar com Nelson Mandela? Bom, nessas coisas, naturalmente, Graça Machel... Não foi necessário pedir autorização a Frelimo. Não, não, não. Autorização quer dizer, entre nós isso não existe. Mas houve várias reuniões, digamos assim, no interior do Partido Frelimo por causa desta posição. Para discutir isso, não. Se houve reunião entre grupos... Quer dizer, vamos lá ver, é uma senhora que perdeu o marido. É normal que ela tenha casado. E que não era um marido qualquer, não era um marido qualquer. Não era um marido qualquer, mas era... Era o presidente de Moçambique. A camarada Jeanette Mondiane não casou depois de ser viúva, não casou outra vez. Mas estávamos noutra época, não é? Qual é? É época dos homens também, que têm problemas. Porque, pá, esposa do grande chefe... Mas qual é o problema? É uma mulher. Grata Machel não houve nenhum problema que impedisse. Nenhum de nós viu nada de mal num casamento entre Graça e Nelson Mandela. Nada, absolutamente nada. Dignificou Moçambique? Dignificou também a própria mulher moçambicana este casamento, certamente? Ah, eu creio que sim. Eu creio que sim. Nós... Bom, o ponto é o seguinte. Como é que nós apreciamos esse dignificou? É pelo calor com que nós vemos Graça a Machel. Dizemos, ela casou com alguém que é digno dela. Está a ver como é que o ponto... É que o senhor contou? Então, está bem. Vale a pena. Não, não houve nenhum problema. Nós aceitamos isso como uma coisa. Mas era um assunto de Estado, não é? Podia ser considerado um assunto de Estado este segundo casamento de Graça a Machel, com a Nelson Mandela, por exemplo. Não é que nós estamos em tempo de monarquias, camarada-chefe. Estamos em tempo de repúblicas e de sociedades modernas. Tem que ver todos os aspectos. Graça a Machel continua no pleno dos seus direitos. É uma puta. Absolutamente. Membro do Comitê Central do Partido Frelimo. Graça a Machel. Falemos agora das eleições gerais realizadas no início do mês de dezembro do ano passado. A Renamo contestou os resultados das eleições gerais que foram ganhas pelo Partido Frelimo e por Armando Gabusa. Renamo, na voz do seu Presidente Afonso de Lliacama, diz que os 90 deputados que elegeu não se vão sentar no Parlamento. Ele próprio também, Afonso de Lliacama, não se vai sentar no Conselho de Estado e exige, portanto, um acordo pós-eleitoral com a Frelimo. Diga-me com toda a franquisa, estamos ou não perante uma crise política em Moçambique? Absolutamente nada. É preciso. Mas vocês tinham obrigação de entender isso, mesmo sem pôr perguntas ali. Mas estas são perguntas simples. Estamos a olhar para a realidade moçambicana. Nós não ligamos absolutamente nada. Nós rimos. Nós em Moçambique, quando falamos entre nós, nós dizemos, epa, Renamo, Lliacama, há tanto buçalismo nele. Nós não temos nenhum respeito por Lliacama. Ele vai gritar essas coisas. Nós dizemos assim, ele tem que fazer aquilo que os patrões mandam. É porque, realmente, Lliacama não é um personagem que representa Moçambique, que representa moçambicanos. Não. Ele é instrumento do estrangeiro. Mas há moçambicanos que seguem a sua política. E como é que esses moçambicanos começaram a perseguir primeiro? Como é que eles começaram a seguir? Você sabe que todos, esses mesmo todos que estão aí, muitos deles, esse Vicente e o Lula e o outro, foram raptados pela Rename. Trabalhados. Depois, naturalmente, uns deixaram os outros fugiram. Há tanta gente que foi raptada e conseguiu fugir. Mas, portanto, é este conhecimento que é preciso ter-se da Rename. Muitos foram raptados e depois... Como é que se... A arte de fazer de uma pessoa um criminoso é obrigá-lo a matar. A partir do momento em que ele mata, já tem um laço, uma ligação forte com o seu patrão. E é isso, levado, obrigado... Vocês pensam que se lembram dos tempos em que houve muitos relatos sobre como é que as crianças eram tratadas pela Rename. Crianças que foram obrigadas a espetar uma faca no peito dos seus pais. Mas Marcelino Santos está contente com os resultados destas eleições. A Frelimo ganhou. A Gabuza também ganhou. Mas o que é facto é que a abstenção foi, digamos assim, a grande vitória destas eleições. Dos oito milhões de eleitores... Vocês sabem porquê que houve abstenções? Porquê que houve? Esta pergunta é muito importante. Nós estamos também interessados... Eu não uso a palavra preocupados, porque realmente talvez não seja a palavra mais útil neste caso. Mas nós estamos interessados em conhecer a razão... Mas como é que a abstenção? Dos oito milhões de inscritos, oito milhões de moçambicanos com capacidade para votar, só três milhões e meio que votam. Pois. É por isso que disse... Estamos interessados em conhecer o porquê disso. Mas não estamos preocupados. O que é que houve? Você viu qual foi o resultado? Desses que votaram, deram-nos 160 deputados e para Rename, 90. Agora, você já vê... O que é que isso significa? Primeiro é que realmente os membros da Frelimo votaram. Isso é muito importante para a segurança do próprio partido. Agora, o porquê de os outros não terem votado, nós estamos interessados em conhecer e vamos fazer um trabalho. Neste momento, há muitas sugestões daquilo que podem ser as razões, as causas. Mas nós dizemos assim, não, por enquanto não vamos falar nada. Nós estamos à espera da declaração do Conselho Constitucional para indicar que as eleições foram válidas, etc. Depois disso, vamos passar para a tomada de posse, que vai ser uma grande festa nacional. E depois, então, vamos continuar, que já começou, o processo de balanço sobre as eleições. Não somente sobre isso, mas também em particular. Já ouvi Joaquim Chissano falar sobre isso, mas pergunto-lhe, neste momento, qual deverá ser a posição de Joaquim Chissano. Ele sai da chefia do Estado moçambicano, vai continuar no partido? Ele vai continuar no partido, até a nova decisão do partido. O partido quer que Joaquim Chissano permaneça na liderança? Naturalmente, ele, por direito próprio, ele é presidente do partido Frelimo. Enquanto o partido não disser que é necessário que haja um outro presidente do partido, ou que o presidente do partido deve ser o mesmo Armando de Busa. Mas, opinião, o que é que estará, digamos, pesado, o que é que estará pesado nesta decisão de Joaquim Chissano de não, digamos, se candidatar a um terceiro mandato? A Constituição lhe permitia isso? O que é que achaste? A Constituição permitia, mas permitia, talvez por um lapso de redação, porque normalmente não era isso. Todos nós tivemos que ler bem a Constituição, ver o que está escrito, as palavras que lá estavam para ver, que, efetivamente, o camarada presidente Chissano, se tivesse querido, poderia fazer mais um terceiro mandato. Mas o espírito não era esse. Por isso todo mundo concordou, e o próprio camarada presidente Chissano concordou que o espírito não era esse, e que, portanto, ao fim deste mandato, então era bom ele retirar-se. Voltemos às eleições gerais realizadas em dezembro no seu país. A comunidade internacional validou estas eleições, apesar de ter considerado algumas irregularidades que, de alguma maneira, não comprometeram os resultados destas eleições. Lá esteve, mais uma vez, o centro-cárter do antigo presidente norte-americano Jimmy Carter. Como é que vê, digamos, o comportamento do centro-cárter na observação das eleições que são realizadas nos distintos países africanos? Bom, o centro-cárter, quando das eleições autárquicas, deixou muito a desejar. Bom, isso são coisas, vocês sabem, que não dá para falar muito em público assim, mas o facto é que nós não vemos com muito bons olhos esses comportamentos. E muito menos, por exemplo, a União Europeia veio agora dizer é preciso que vocês alterem a vossa lei literária. Mas é quem a União Europeia para nos ditar isso? Só porque dá dinheiro? Nós estamos convencidos que é preciso, uma vez por todas, dizer a esses amigos nossos, entre aspas, que já acabou o tempo do colonialismo, o tempo dos moleques. Agora nós somos livres e queremos estar em estado de liberdade e de igualdade com todos os outros povos. Não podem vir impor-nos. Mas falta o dinheiro, não é? Então por causa do dinheiro a gente vai curvar-se até assim? Evidente. Mas eles têm noção disso. Nós temos esse sentido, é por isso que não para custarmos. Quando não há dinheiro nos Estados, há uma agitação, há uma convulsão e muitas vezes a intenção dessas forças também procurarem desestabilizar por esta via. Pois. Pois. Mas é por isso que nós fizemos com muita arte. Felizmente que aqueles, por exemplo, se fossem eu... As coisas seriam feias. Mas felizmente que nós conseguimos... Como é que seria se fosse Marcelino? Ah! Fazia estragos. Dizia diante deles isso que estou a dizer aqui. E resolveria o problema? Que nós somos livres e não queremos mais ser moleques de ninguém. E não seremos. Na gelatura passada, o presidente Joaquim Chissano, penso eu, por duas vezes ou mais foi ao Parlamento e os deputados da Renamo não o deixaram falar. Como é que é possível o chefe de Estado, um estadista, guardião da República no Parlamento e os deputados da oposição boicotarem a intervenção do chefe de Estado? A primeira figura do Estado. Como é que isso é possível? Sabe o que é que alguns de nós dizem? Eles têm sorte porque se tiveram Chissano, se fosse um presidente como eu, mandava prender essa gente que faz barulho na Assembleia. Bom, mas felizmente que o povo moçambicano, artista como é, em vez de pôr lá Marcelino, foi Chissano que foi capaz de, de uma maneira muito artística, assegurar a marcha sobre as águas turbulentes. Mas é verdade. O senhor já teve mais ambições também que queria ser presidente de Moçambique. Quem? Marcelino dos Santos. Nunca. Bom, o meu problema nunca foi o de ser presidente. Aliás, na Frelim nós temos uma maneira de ser que hoje ainda impera, que é, a gente nunca decide o que quer. Mas estava na linha, apesar de não ser um Estado monárquico, o senhor estava na linha da sucessão de Samara Marcel, em 86, e muito se falou desta possibilidade também. Eu sei que se falou muito, mas o facto é que não fui. E não foi por quê? Eu sei lá, agora vou perguntar àqueles que não me liseram. Mas houve reunião do birro político, houve sucessivas reuniões do birro político para se encontrar, digamos, o sucesso da Samara Marcelo. Talvez eu possa também explicar que... Um dia vou explicar bem, mas é bom entender... As suas mares, está a preparar as suas mares também. Ah, sim, 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 é uma exigência, uma necessidade. Fazer referência a isso. Eu então vou fazer referência a isto, mas fique bem claro, desde já, que aquilo que aconteceu, aconteceu corretamente. Quer dizer, o facto de eu não ter sido presidente quando Mondiano morreu, o facto de eu não ter sido presidente quando... Mas quem é que estava em melhor posição? Marcelino dos Santos, Mário Machungo, Armando Gabuza, Samora Moisés Machel... Era Samora Moisés Machel. Samora Moisés Machel, Joaquim Chissano, perdão. Quem é que estava, digamos, melhor posicionado, digamos assim, para suceder a Samora? Eu... O ponto é o seguinte, sem desvendar, sem ir a muitos pequenos pormenores... O ponto é que todos nós votámos por Sissano, membros do birológico. Porque a decisão saiu dali do birológico. Todos nós votámos por Sissano. Não houve um só que tivesse votado em alguém mais. Voto secreto? Eu não... não, não, não. Não creio que tenha sido voto secreto. Já não se lembra? Mas não, não creio, porque nós creio que na assalura não tínhamos hábito de fazer votação secreta. Talvez tenha sido... Mas o ponto de fundo é que todos nós votámos por Sissano. Gostaria de, agora, passar para um outro campo também que considero importante, em relações político-dipomáticas entre Angola e Moçambique. Lembro-me uma vez, Samora Moisés Machel, numa das suas primeiras visitas a Angola, ter dito que Angola e Moçambique não precisavam de embaixadas para se relacionarem. O que é facto é que depois houve necessidade de se abrirem chancelarias nas duas capitais e, naturalmente, penso que aí, por esta via, tudo ficou muito mais fácil, apesar, digamos assim, de estado considerado demagogo de Samora Machel. Mas em relações, pelo menos aquilo que passa na opinião pública, é que as relações entre Angola e Moçambique não estão num clima muito bom. O que é que há? O que é que se passa? Quer dizer, não é muito bom. Não sei se o clima é bom, porque eu, quando chego aqui, estou em casa. Mas eu acho que as nossas relações têm que ser mais profundas. O que é que está a faltar? O que é que há? É que os nossos partidos, em primeiro lugar, os nossos partidos se reúnem e discutam os problemas fundamentais dos nossos povos. Há muito que não se reúnem com regularidade. Pois, e, sobretudo, não discutem os problemas fundamentais dos nossos povos. Distancia os Estados esta ausência de reuniões entre a Frelim e o Empela. Não se esqueça que eu estou a fazer, numa certa medida, uma crítica a mim próprio, porque eu sou membro do Comitê Central. E não sou membro pequeno, como se imagina. Mas eu penso que isso tem que acontecer. E eu digo mais uma coisa. O tempo presente deveria ser suficiente já para obrigar os nossos partidos a assumirem esse posicionamento. Nós estamos num tempo que se qualifica de tempo de globalização, que é o capitalismo, certamente, não há dúvida nenhuma. Não sei exatamente como, não sei se posso dizer que é o Estado Supremo. Mas há laços que nos unem e que não podem ficar confinados aos partidos. Os povos de Angola e de Moçambique precisam de se conhecer melhor. Eu compreendo. Bertolt Brecht, o grande poeta alemão, disse Felizes os povos que não têm necessidade de heróis. O que é que isso significa? Um tempo em que já não vamos ter vanguardas. Mas hoje ainda é preciso vanguardas, camarada. Não podemos ser cegos, não podemos pensar. Portanto, os nossos partidos têm que assumir a responsabilidade deste tempo, um tempo que ainda exige vanguardas. Mas essa responsabilidade deve ser assumida na consciência de que nós estamos num tempo de globalização e aquilo que se chama globalização neoliberal, mas que para o povo é melhor dizer aquilo que é globalização capitalista. em que os Estados, de forma alguma, podem estar, e os povos também, podem estar em pé de igualdade. O senhor veio a Angola em missão de bons ofícios ou, se quisermos, em missão diplomática pelo seu país? Quer dizer, não diria que vinha fazer democracia, mas vinha sobretudo com esse sentido de que os nossos partidos têm obrigatoriamente que assumir mais fortemente o debate sobre os problemas fundamentais que nós vivemos e dos quais não pode ser afastada a análise da globalização. E, para mim, isso é fundamental. Porque é definir... Nós sempre aprendemos. É preciso definir o tempo em que estamos. E agora é o tempo da globalização. Angola e Moçambique estão na mesma frente. Estão na União Africana, estão na SEDEC. Sim, mas é preciso vir com esta consciência, com uma consciência clara sobre isso. E a consciência clara é que, neste tempo de globalização, e agora toma nota bem daquilo que eu vou dizer, todas as classes e camadas sociais dos nossos países têm interesse em unir-se para fazer face a essa globalização. que elas se apresentem na prática, no dia a dia, sobre a forma do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, não importa. Mas é a globalização. É a organização capitalista do mundo que compreende três grandes blocos, o bloco americano com Estados Unidos, Canadá, Austrália e não sei quem mais... Não, mas deixa-me acabar, porque a gente está fazendo trabalho político. Eu preciso dizer o seguinte. Isso, por um lado, o bloco europeu, que é a União Europeia, e o bloco japonês, que eu não sei quem está, aqueles da Ásia dizem-me sempre, não, o Japão está sozinho. Bom, admitamos. Mas o ponto é que cada um desses blocos são concorrentes uns com os outros, e cada um deles se presume como sendo aquele que melhor pode satisfazer as nações, as necessidades do planeta. Quer dizer, muito concretamente, assegurar o melhor tratamento aos recursos humanos de todo o planeta, assegurar o melhor tratamento aos recursos naturais de todo o planeta, e assegurar o melhor tratamento aos mercados do consumo do planeta. Cada um deles pretende como sendo melhor. Quer dizer, a concorrência dentre esses três grupos é uma concorrência que visa a hegemonia do planeta. Agora, estas posições são as minhas, e gostaria que um dia nós pudéssemos discutir, eu não tenho problema nenhum, se vocês na rádio querem discutir e fazer esse debate, eu posso participar. Mas é muito importante que nós discutamos o que é esta globalização neoliberal, ou como dizem os povos, globalização capitalista, a qual seria útil e válido, no meu entender isso agora já é outra coisa. Há pouco falou e apresentou alguns conceitos sobre capitalismo, penso até que se ocorreu de algumas frases do livro A Capital de Karl Marx para poder argumentar e consolidar o seu argumento. Voltando ao capitalismo, Gebus é um presidente capitalista ou é um presidente burguês? É um presidente capitalista. É um presidente capitalista. E será um presidente capitalista nestes novos tempos em Moçambique? Você sabe que... Lembrar aquilo que eu disse... Gostaria que enfatizasse isso. Gebus é um presidente capitalista. Sim, sim. É? Em todos... Ele é capitalista. Mas ele sabe... Isto não lhe preocupa, não preocupa as diferentes correntes em Moçambique? Absolutamente nada. Porque todas as classes e camadas sociais do país têm interesse em estar unidas. É uma questão de sobrevivência. Não pensar que eu sozinho posso sobreviver... Vejam como é que Gebus trata o Iraque. Enfatizo essa questão porque Gebuza vai organizar o Estado moçambicano, mas vai acumular capital para si, pessoal. Ah, vamos lá ver. Isso é já a tua declaração, não é a declaração de Gebuza. Não, não é a minha declaração. É uma constatação. Não, não. Um presidente capitalista... Não, não, não. Cada um de nós tem que saber... Vai acumular mais riqueza, vai acumular capital para si, ao mesmo tempo que vai naturalmente desafiar o Estado moçambicano. Por que esta vitória é importante, esta vitória nestas eleições? É porque o que está no espírito de cada um de nós é que o essencial não é se eu sou da classe operária ou da classe camponesa ou da classe capitalista ou que eu sou de uma camada isto, uma camada disto. Não, não, não. O essencial é que sejamos o que nós possamos ser, todos nós amamos a nossa pátria e vamos buscar o interesse nacional da fusão, de todos nós, vamos discutir, conversar, falar, encontrar os caminhos que vão chegar à definição do interesse nacional, que é, digamos, uma espécie de síntese, se é possível, entre os interesses de cada uma das classes e todas as classes e camadas sociais do país. Para terminar esta entrevista, peço que caracterize alguns dos líderes africanos que se cruzaram consigo nesta vida. Começo pelo fundador do PSGC, Amílcar Cabral morreu vítima de assassinato faz amanhã 32 anos. Conheceu Amílcar Cabral? Amílcar Cabral foi realmente um homem com grande capacidade para mobilizar. Onde é que o conheceu? Onde é que o viu pela primeira vez? Em Lisboa. Conheci em Lisboa. E quando eu cheguei lá estava, ele era estudante. Eu cheguei em 47 de outubro, ele já era nessa altura estudante da agronomia. Impressionou logo? Ah, sim. Quer dizer... Bom, vamos lá ver. Eu cheguei em Lisboa com 18 anos e diante desses netos, esses Amílcar Cabral, eu era miúdo. É, a gente estava assim... Não tem não, né? O seu neto nasceu em 22, o senhor nasceu em 29. 29 também está certo. Mas é sempre uma diferença, né? Amílcar nasceu em 24. Exato. E mesmo Mário, Mário parece que nasceu em 25. Mário Pinandrade em 1925, 1926. 25, 1926, por aí. De modo que eles eram mais velhos do que eu. Depois, eles tinham uma grande vantagem sobre mim. Eu não percebia nada de inglês, nem francês. Continha... Era... Bom, a única coisa que eu fazia era ler tudo aquilo que havia em português. Mas li um livro que é muito importante, estou procurando aqui e ali, não importa onde. o processo histórico de Zamora. Hum... Clemente Zamora. Clemente Zamora. Que foi um livro fundamental para mim. Bom, mas então... Mas eu não conseguia ler essas coisas de Marcos, porque Gustavo não havia em português, pelo menos naqueles anos de 47, 48, 49, 50. Agostinho Neto. Agostinho Neto. Agora, Agostinho Neto... Se ele é chefe para vocês, ele também era chefe para nós. Há qualquer coisa nas pessoas, que quando chegam... Por exemplo, se ele chegasse aqui, automaticamente ele aparecia como chefe. Pela maneira de ser, pela... Quer dizer, esta coisa calma. Mas, ao mesmo tempo, que se empunha. Você sabe quando o Diego Neto? É porque você queria, quer ou não, você sentia que havia ali alguém que... Da mesma maneira quando... Por exemplo, Mondiano. Mondiano não precisava fazer nada para toda a gente se curvar, né? Pessoas assim, né? Neto era assim. E depois... Ele... Naturalmente que isso... Aliado a este facto da capacidade de entender como é que nós nos devemos posicionar em cada momento. E uma das coisas muito importantes... Por exemplo, eu... Tomei conhecimento, como vocês, da morte de Mario Van Boonen. Van Boonen tem uma grande dimensão. Você... Pega um pouco na história, volta para trás e vê lá como é que eram os nossos... Aqui que vocês chamam embarcador e que nós em Moçambique chamamos embarcadiço. os marinheiros. Epá... Foram homens que souberam com o nível que eles tinham do clube marítimo africano. Que souberam assumir o tempo de então. E que levou, por exemplo, o camarada Presidente Neto a avançar na formação do clube marítimo. Mas é bom saber pela história que houve aos estudantes nossos que disseram... Mas como? Eu, elite intelectual, eu, estudante, vou agora estar aí com marinheiros no cais do Sodré. E para quem conhece o cais do Sodré eram aqueles bares de prostitutas que estavam ali. Para irmos lá... Eu acompanhei o camarada Presidente Neto lá para esses bares. Sentar naquele balcão, naqueles assentos, naquelas cadeiras. E beber vinho tinto. Não era beber cerveja e muito menos whisky. Whisky não era cultura de estudantes na altura. Está a perceber? Neto fez isso. Foi lá. Eu preciso ir lá. Sentar naquele banco. E eu fui com ele. Estou grato por ter acontecido isso. Mário Pinto de Andrade. Mário Pinto de Andrade. Mário Pinto de Andrade. Mário Pinto de Andrade. Eu só aproveito para dizer isso. Eu disse... Olha... Politicamente, nós discutimos muito com Mário. Mário discutimos muito com ele. Mas... Eu acho que ele foi um grande intelectual da Angola. Mas, politicamente, cometeu várias falhas. Várias falhas. Cometeu algumas falhas? Sim. Eu penso, por exemplo, quando... Sabe? Naquelas situações ali difíceis, que nós vivíamos em 63... Aponta uma delas. Uma das falhas cometidas por Mário Pinto de Andrade. Quando ele diz assim... Ah! Porque houve um momento quando o Holden Roberto forma lá o seu Grai. E o Presidente Náut formam uma... Uma coisa... A UMPLA junta-se com pequenos grupelhos. Ah... O camarada Mário de Andrade estava em Cairo quando ouviu essa notícia. E o que é que ele faz? Faz uma declaração... Condenando isso, etc. E tomando aquelas posições de Mário de Andrade. E eu considero que foi errado esse posicionamento. Não pode. Não podia ser. Você não pode ouvir de Cairo uma coisa e falar logo sem vir a Brasaville falar com os outros. O purismo... Eu sou... Eu sou... Eu também gosto de ser puro, pá. Mas eu tenho que entender que aqueles caminhos a atravessar para a gente escorrega, faz uma ferida aqui, cai ali... Onde é que estava por isso? Mas o melhor possível, mas sempre dentro do essencial da nossa política. Estratégia é uma coisa, tática é outra, camarada. Jonas Savimbi. Ah, ué... Jonas Savimbi, nós nunca respeitávamos. Quer dizer, nós tivemos um momento de entender com ele, foi quando... Lembra-se que em 64, na reunião dos não alinhados em Cairo, Savimbi faz uma declaração daquelas... O documento de Savimbi, protestando, dizendo que saía do FNLA, foi impresso na xerocopiadora do barco, do MPLA. O presidente Neto, naquela altura, no Cairo é assim, quando há muitas dessas conferências, grandes, muita gente, então eles trazem barcos onde as pessoas podem instalar, se ficar lá. O presidente Neto, o MPLA estava... Pelo menos o camarada do presidente Neto estava num barco. E a xerocopiadora estava... Eu ouvia imprimir o documento de Savimbi. Estávamos muito contentos por fazer barulho de controvolo. Entendeu? Mas eu estou convencido hoje, estou convencido que ninguém daquele chefe de Estado ligou aquilo que Savimbi disse. Mas o ponto do fundo foi que ele fez aquele barulho e saiu do FNLA. Para nós, isso era positivo. Mas ele depois sai com o MPLA, vai para Brazzaville. E nós estávamos convencidos que ele ia para lá... Para... Tem memória de tudo isso, Fusquinha. Tem memória de tudo isso. Sim, sim, sim. Nós estávamos convencidos que ele vinha a dar o salão e já tinha feito acordo. Foi preciso ver o MPLA e dizer cuidado, nós não fizemos nenhum acordo com ele. Ele não quis. Foi para aí. Foi fazer a vida dele. Ele vai para a Zambia e é lá onde ele vai com o apoio da Zambia e o presidente de Kaunda e o Capoe, para o ministro do NG Forma UNITA. Está a perceber? É bom saber o seguinte. Mondiane, presidente Mondiane, porque eu fui encargado... Pensávamos que ele ainda vinha do lado que já estava com o MPLA. Nós fomos... Eu fui responsável por acompanhar Savimbi em Dar es Salaam. Eu não conhecia. Uma vez Mondiane para... Estávamos no carro, Savimbi e eu. e o presidente Mondiane, como são ambos medutistas, etc. Ele disse assim... Ei Savimbi, faz favor. Nada de tribalismo. Vai para a Zambia, mas faz favor. Não faça nada de tribalismo. Ele disse... Por que Eduardo? Por que Eduardo? Ah, tu sabes bem. A gente se conhece. E ele chegou. Nós recebemos um telegrama do camarada Mariano Mazzini. Estou a dizer que era o nosso representante da Zambia. A maneira de dizer a Mariano Mazzini mesmo. Ele disse... Mas que brincadeira é essa? Vocês mandam para aqui alguém que logo que chega começa a fazer tribalismo? Era Savimbi. Está a perceber? Alden Roberto. Isso é do modo que nós não podíamos respeitar isso. Alden Roberto. Ah, quem que diria isso? Ele foi lá... Quer dizer... Ele fez aquela coisa... Nós conhecemos através da primeira ação. Já tinha ouvido o nome dele na conferência de 57 em Acra. Ele participa nessa reunião convocada pelo Presidente Okruma. E depois ele vem ali em... Em 61 faz aquela coisa na 15 de Março na Fazenda Primavera. Na quinta Primavera. Epá, nós não podíamos aceitar aquilo. De matar os brancos. Só porque é branco. E nós tínhamos o MP lá. Que era realmente uma bandeira para os nossos pavos. Então, nós... Nunca respeitámos o Alden Roberto. Tentámos tudo para que ele pudesse ser, mesmo antes da quinta Primavera. Em 1960, numa reunião em Tunes, para ele se juntar. Mas não foi possível. Bom... E foi a história que todos os meus conhecem. Na verdade... Esses companheiros, infelizmente, não tiveram a oportunidade de viver realmente o espírito popular. saber entender e respeitar aquilo que eram as preocupações populares. E saber como é que a gente deve agir para finalmente materializar as preocupações populares. Eles não souberam. Bom, foi pena. Não quiseram escutar aquilo que lhes foi dito por aqueles... Como nós, que estamos convencidos que soubemos interpretar corretamente as preocupações populares. Quando eu digo nós, todos aqueles países, todos aqueles movimentos que pertenceram à Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Isto fragilizou, digamos, a união entre os nacionalistas africanos das então colónias face ao regime que a União Fascista Portuguesa? Naturalmente que fragilizou, mesmo se minimamente, mas é evidente que no momento em que há forças, que em vez de, como por exemplo a UNITA, o facto da UNITA ter agido aqui no interior da Angola contra o MPLA a fazer o trabalho do exército português, é naturalmente que tinha que fragilizar as forças nacionalistas. Mas evidentemente que não puderam impedir que o essencial se materializasse, que fosse a vitória e a independência dos nossos povos. Falta-me caracterizar uma figura também que está ligada, de alguma maneira, a todo este processo contra o colonialismo português, Mário Soares. Mário Soares? Vocês não me criam problemas com a República. Quer dizer, eu não tenho... Mário Soares parece que para os portugueses é muito bom, mas para mim... Eu até primeiro não quero criar porque está a ver essas coisas. São daquelas coisas que não vale a pena a gente falar, só pode fazer como diria o Telo de Carvalho, meter as patas na poça, ainda é cedo talvez para isso. Marcelino dos Santos, obrigado por ter falado em exclusivo à Rádio Nacional de Angola. O prazer foi todo nosso. Açaquidila. Açaquidila. Canimambo. Bri, olhe. Esta foi a conversa com o Marcelino dos Santos, histórica de Frelimo, referência da vida política em Mozambique. Grata figura entre nós integral, um homem que partilhou a vida com vários nacionalistas ingl comunque que lutaram pela causa da independência dos povos africanos deste espaço que hoje muitos falam e tratam como sendo do espaço da lusofonia. Obrigado.